No enterro, homenagem dos colegas da Força Jovem, torcida organizada do Goiás. Alexandre Augusto Monteiro, de 36 anos, foi morto em casa neste fim de semana. Aqui no portão tem várias marcas de tiros, dá só uma olhada. Essas marcas foram cobertas aqui, tampadas pelo próprio Alexandre. Segundo a família, ele já vinha recebendo ameaças de morte há um tempo. Há cerca de dois anos, integrantes de uma torcida organizada do Vila Nova teriam passado aqui em frente atirando. Esse é um terreno com várias casas. E Alexandre morava aqui, nesta última, nesta casa verde. Vamos chegar para cá, Cleito, para a gente mostrar onde tudo aconteceu. Aqui, ele tinha alguns equipamentos para a oficina mecânica. Trabalhava como mecânico em casa mesmo. E aqui algumas caixas com ferramentas, deste outro lado, guarda-roupas, com adesivos do Goiás e camisas da torcida organizada. Alexandre estava neste quarto, quando os policiais chegaram. A versão da polícia é que houve confronto. E aqui é a marca de um dos disparos. A família contesta essa versão da polícia. Diz que Alexandre foi executado, bem neste ponto. Ninguém pôde entrar aqui enquanto o corpo não havia sido removido. Mas quando os familiares chegaram, encontraram uma poça de sangue justamente neste local. Parentes ainda acusam os policiais de terem levado o HD com as imagens das câmeras de segurança da oficina. Esta mulher que não quer se identificar estava no local quando os PM chegaram. Ele entrou lá dentro do quarto onde eu estava, escutando. Ele ficou procurando onde eu estava. Entrou lá dentro, me pegou pela mão e levou lá para fora e falou assim, agora você vai sair daqui. Me põe lá no asfalto. Me põe lá no asfalto. Então quer dizer que eles me põem na foto para matar, né? Acabar de fazer o serviço. Alexandre já esteve envolvido em várias confusões entre torcedores. Este vídeo mostra integrantes de uma torcida rival chutando o portão da casa dele. Um dos homens joga uma pedra. Um outro ainda dá um tiro de dentro do carro antes de sair. Em 2006, Alexandre chegou a ser preso, acusado de matar um torcedor do Vila Nova. Ele cumpriu a pena e disse para o pai que iria se afastar da força jovem. Como ele dizia, ele estava tentando retomar um outro caminho. Estava tentando fazer um outro caminho para cuidar dos filhos, porque ele era muito apegado aos filhos. E estava tentando ver se se afastava um pouco dessa parte da torcida, mas infelizmente ele tinha muita influência. Ele era muito querido, muito amigo de todo mundo. Este homem era amigo do Alexandre. Foi ele quem o levou para a torcida organizada há mais de 15 anos. Assim que eu mudei para o setor aqui, a gente se aproximou. Ele era um menino bem pequeno mesmo e eu fazia uma parte da torcida organizada. Inclusive, na época, eu ainda era diretor ainda. Então, assim, ele sempre andou do meu lado. Sempre realmente um menino de organizada mesmo. Um policial que teria participado da ação foi baleado. Ele chegou a ser socorrido, mas passa bem. Este amigo do Alexandre não acredita na versão contada pela polícia de que houve troca de tiros. Eu nunca trocaria tiro com a polícia. Isso aí é mentira. Ele teve alguns problemas, sim, com a torcida, mas... Inclusive, no momento do fato, ele estava trabalhando. Quem está trabalhando não tem por que estar armado. Em nota, a polícia militar informou que já foi determinada a instauração do inquérito por parte da Corregedoria da PM, que irá apurar com o máximo rigor as circunstâncias da atuação policial. Se eu tivesse a certeza que foi o único caso, foi o último, eu até poderia deixar passar. Mas não vai ser. A gente sabe que não vai ser. Infelizmente, isso acontece, certo? Eu não sei se é estratégia, eu não quero entrar no mérito, mas eu sei que é uma coisa que essas pessoas, esses policiais, se eles estiverem falando a verdade, que me desculpem. Se estiverem mentindo, fojando, eles têm que pensar que eles podem ter filhos. Eles têm pai, têm mãe, têm sobrinho, têm irmão, ou seja, têm família. E que eu tenho plena certeza que nenhum deles gostaria de sentir o que eu sinto, de passar pelo que eu estou passando.